Ah, você está de volta. Isso me lembra. Ah, entendo. Vocês pareciam muito mais próximos do que isso ontem. Eu ouvi dizer que ela foi uma vítima do Kamushida, mas será que foi só isso? Enfim, uma investigação mais a fundo deve dar conta do caso. Tchau. Enfim, como eu estava dizendo, confidantes são muito importantes. Parte do tempo que nós vamos gastar vai ser com eles, grande parte. Então, temos que saber escolher com quem nós vamos gastar tempo. Ah, eu adoro ele continuar falando de confidantes. Ah, mas eu tenho que prestar atenção na aula. Certo, o que você quer comigo, Misterino? Eu não sei muita coisa, tá? Então pega leve. Ahn... O fim do período, Hian, marca a ascensão de um samurai. Que eu tenho certeza que todos vocês estavam esperando por isso. Ahn... Como descrito no Tales of the Hick, foi um tempo onde tudo que era bom caia em desgraça. Não era comum os heróis antigamente serem taxados como rebeldes, como hoje em dia. Falando nisso, simpatizar-se com o perdedor ou com o mais fraco é chamado patrocínio do magistrado. Esse termo veio do nome da posição que certo herói carregava. Agora, Turner... Hmm... Droga, eu sabia que isso ia cair pra gente. Do you know the answer? De quem você acha que é a origem do termo magistrate pat... Eh... Patrocínio do magistrado, desculpa. Ahn... Tá... Daisoji com certeza não é. Eu ficaria entre essas duas, mas... O segundo tem muito mais nome de samurai, então... É esse. Eu tenho certeza. Mentira, eu tô citando mais. Exatamente. É, eu sabia. Magistrado foi o título dado a Minamoto no Yoshitsune, que mais tarde se tornou seu apelido. Embora Yoshitsune tenha ajudado a derrotar Taira, ele foi expulso pelo seu irmão e se matou logo após. Entretanto, nos séculos seguintes, o Yoshitsune se tornou mais popular como um herói trágico. Wow, sério? Turner parece bem inteligente, não parece? Wow, você deve ser muito inteligente para poder acertar... É... É o de sempre, ele sempre fala isso. Ahn... Eu ainda não acertei nenhuma de verdade, assim, por saber mesmo. Ahn... É mais... Foi mais por intuição, digo. Eu nunca saberia o nome dele de verdade, mas... Ahn... Como posso dizer? Aquele era um nome muito... Nome de samurai, entende? Era meio óbvio. Eu... Na minha opinião, eu acredito que aquele nome era muito óbvio para um samurai daqueles. Ahn... E... Eu não tava prestando atenção, não sei do que que ele tá falando. Me desculpem por não traduzir isso. Qual é o seu pensamento? Não se esqueça que suas provas começam amanhã. Você precisa por algum estudo em dia? Nah... Ahn... Tá tudo bem. Ahn... Como eu estava dizendo, Confidence é uma coisa bem delicada que nós vamos gastar muito tempo neles, então... Eu provavelmente não vou começar Confidence com a Anne, pois nós temos tempo nesse jogo. Temos que... Dar o nosso máximo pra pôr todos os Confidence importantes em dia. Investimos nosso tempo neles. E o da Anne não é muito interessante pra mim. Ahn... Vocês vão ver, eu não vou falar, mas se quiserem pesquisar na internet o que cada Confidence faz, sinto-se livres pra isso. Eu provavelmente, provavelmente, não vou estar investindo meu tempo com a Anne. Por favor, não fique com raiva. Acredita em mim quando eu digo que tem garotas mais interessantes em Persona 5, que nós podemos conversar com e termos uma relação mais interessante. E com garotas interessantes que eu me refiro, aqui está uma delas. A Taitakemi nos mandou essa mensagem assim que atingimos o nível 2 de Guts, ou seja, nós podemos ir para uma consulta médica. Eu acho que eu já tentei ir da última vez, estava de noite. Então, agora que está de manhã, nós podemos ir para o escritório da Taitakemi. Consultório, na verdade. E aí está a nossa garota. E aí, Taitakemi. Como está a sua alergia? Como está a sua alergia? Eu tenho um bom remédio para ela. Apenas um deles deve dar conta do recado. Em teoria. Certo. Então, está de dia. Estamos com o Guts nível 2. Não tem porque você recusar isso, Taitakemi. Então, para que você veio aqui hoje? Eu vim para uma consulta médica. Ou coisa do tipo. Eu acabei de desenvolver um novo remédio. Você se importa se vir aqui atrás? Ahn... Claro que não. De jeito nenhum. Ahn... Eu acho que, com ela, nós vamos maximizar o social da Taitake bem rápido, viu? Com a frente, quer dizer... Então, o que você vai fazer? Vai passar tempo com a Taitakemi? É claro que eu vou, mas eu gostaria de ficar sozinho com ela. Ahn... Nesse caso, eu estarei arrumando as coisas aqui. Por favor, vá para a sala de exames. Bem, eu vou dar uma volta por aí. Me avisa quando estiver pronto para sair. Muito obrigado, Morgana! Era tudo que eu queria um tempo sozinho com a Taitakemi. Hmm... Aqui está. Eu... Fiz vários ajustes na última receita. Baseado nos seus resultados. Ok. Tome tudo isso em apenas um gole. Ahn... 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 Tem um sabor muito poderoso. É... Tanto azedo quanto amargo. Ahn... Me destrói. Ahn... Eu não estou conseguindo respirar direito. Ahn... 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 Eu deveria ter... Bom... Eu deveria ter tomado um remédio para isso antes. Ahn... Ahn... Sua reação foi absolutamente perfeita. Você se sente um pouco abatido, hã? É... Eu misturei... Um componente especial. Ok... Vamos medir a sua temperatura e a sua pressão sanguínea. Eu também vou tirar um pouco do seu sangue. Eu... Também vou fazer um teste de coordenação motora, mas... Isso vai ser difícil demais para você no atual momento. Enfim... Agora que estamos no estágio final... Eu devo conseguir estabilizar a fórmula. Oh! Então aqui está você! Eu estou no meio de um exame. Eu já disse antes, oficial. Se você quiser me investigar, você precisa de um mandato. Hum... Eu vim aqui porque eu recebi uma denúncia. Eu... Vou precisar de uma declaração detalhada das despesas médicas e... Do seu histórico... Medicinal. Aposto que você não tenha tempo suficiente para esconder qualquer documento criminador, hã? Você deve ter sido mandado aqui pela ordem da equipe chefe médica. Aqui está. Hã? Esse garoto... Ele é meu único paciente hoje. Se você quiser saber as despesas médicas, eu acho que eu estou sob suspeita para... Falar sobre o assunto. Mas... Sem uma receita... Eu diria que você perdeu seu tempo vindo aqui. Hã? Espera! O que está acontecendo aqui? Hum... Você foi manipulado. Essa denúncia é fictícia. Não é nada além de uma tentativa de me... Incomodar. O quê? Ei, você! O que você faz aqui? Você não parece estar doente. Está praticando alguma coisa legal. Hum... Eu acho que essa é a hora perfeita para dizer que estamos saindo com a Taitakemi. É, perfeito. Aqui? Na clínica? Hã? Hã... Nós já estávamos de saída. Hã... Então... Hã mais alguma coisa que eu possa fazer para você? Como pode ver eu estou bem ocupado agora. Certo... Você é... Bem irritante. Sabia disso? Hã... Mas eu não esperava nada menos dessa praga. Eu já estou farta disso Eu concordo É um pé no saco Eu acho que nós vamos conseguir nos safar disso Sem problemas Não é nada com o que você deva se preocupar Eu tenho certeza que foi meu superior Que mandou essa denúncia falsa até aqui Você Deu umas piadas na nossa conversa no outro dia Se lembra Ele estava tentando me botar pressão Fazendo com que a polícia Me investigue Enfim Eu vou precisar tirar um pouco de sangue de você Então você terá uma leve anemia Mas é temporária Você ficará bem Isso era parte do nosso acordo Se lembra Eu acho que eu não tenho escolha Eu gosto de garotos que escutam seus superiores Aproveite o seu remédio Eu vou tirar um pouco mais de sangue do que de costume Já que você parece estar tão saudável e tudo mais Ai, é brincadeira Ok, deite-se Você pode ir para casa quando eu terminar isso Até mais Cuide-se Ah, você está voltando Vou falar nisso Lembra daquela armadura que encontramos no Palace Talvez devemos limpá-la Eu acho que tem uma lavanderia perto da casa de banho Devemos conseguir limpar lá, certo? Bem lembrado, Morgana Vamos poder Sair mais uma vez Ótimo, eu não serei Impedido dessa vez E temos duas mensagens Uma do Mishima Outra do Ryud Eu não quero ler agora Ainda mais porque o Ryud está falando sobre as provas de amanhã Ah Meu Deus do céu, essa atmosfera Benefit The Mask É Simplesmente a melhor trilha sonora do mundo Ah Todas as roupas aqui estão girando em círculos Estão começando a ficar enjoados Tá Então deve ser aqui Ah, é Você não sei É, ele só está me lembrando da roupa Certo Vamos colocar para lavar Só temos essa Vai custar 200 iens, certo? Exato 200 iens Não tem problema Isso está balançando demais Bem Eu espero que limpe bastante Oh, parece que acabou Oh, está mais limpo do que eu esperava Nós colocamos É Baldrons É É um pedaço de armadura Finalmente Vamos voltar para casa Baldrons É um É uma parte de cima de armadura Eu não acredito que nós colocamos isso E uma máquina de lavar E De fato Lavamos isso Ah, isso não é bom As nossas estatísticas no site estão diminuindo As pessoas estão acreditando menos nos Phantom Chiefs Bom, vamos começar? Certo E esse será o nosso primeiro dia de provas Eu espero que caia as minhas questões Se quiser estudarmos Ótimo Ah, embora A linha conecte A, A ou C Parece que isso está levando ao B Qual o nome desse fenômeno É Não era essa a pergunta Pergunta não é mesmo Tem a ver com a questão Mas Ah Acho que mais tempo não é Eu acho que é uma Ilusão de ótica Eu iria Para Ilusão de ótica Mas Mirage também pode me confundir um pouco Mirage acredito que seja mais sobre Um problema que você tenha no cérebro Então Eles vão de ótica Parece que você vai acertar essa Ok Vamos ver Uma questão fácil Essa parece difícil Mas Vamos com calma E pense bastante nela Qual o motivo que leva as pessoas a verem A mesma coisa de forma diferente Se elas estão vendo a mesma coisa de forma diferente Deve ter alguma coisa a ver com algum tipo de informação Nesse caso Visual Information É o que faz mais sentido Eu já me peguei muitas vezes cometendo esse erro Pensar demais em alguma coisa Principalmente em provas de filosofia Eu pensava demais em alguma coisa E acabava criando uma teoria que fizesse sentido pra mim No caso Personal Information faria sentido pra mim Se você parasse pra pensar bem no fundo Mas Eu acabava estando errado Se eu pensava demais Então Eu vou por Visual Information É o que faz mais sentido É o mais simples É uma resposta mais simples Sem pensar demais Isso me pegava demais Até mesmo em provas de português Tá O que faz a informação visual ser processada Dos seus olhos É sério? Eu não tô Respondendo isso Sério É o estômago É claro que é o estômago Não É o cérebro Correto O cérebro processa a informação visual Então Deve ter um motivo para as pessoas verem as coisas diferentes Ah Esse caso seria Eles têm diferentes cognições É o que faz sentido Persona 5 com cognição Eles têm diferentes cognições Como o cérebro interpreta a mesma imagem É como as pessoas veem o mundo de formas diferentes É Basicamente isso Uh Parece que tá bom Certo Isso foi uma questão discursiva então Você terminou bem a tempo Ok Acabou o tempo Largue seus lápis e coloque as mãos debaixo da mesa Vamos começar Acabou o tempo Ok Segundo dia de Enem É hora de mantermos a calma E Ver se conseguimos acertar todas as questões Começando por essa Ah O nome da seguinte expressão Da imagem Da posição que o Minamoto Yoshitsuno carregava Ha Era essa É a mesma de ontem Essa parece estar certa Ontem não Desculpa É ontem Qual é a origem do nome Talento em inglês Ah Essa era da Da aula daquela moça lá Que queria que a gente esquecesse Que somos americanos Aliás Japoneses É essa Tem a ver com A moeda Da bíblia Era alguma coisa assim Eu tenho quase certeza Economia da bíblia Eu lembro dela ter mencionado isso na aula Acabou? Ok Acabou Essa foi fácil Ok classe Vamos começar Ou era você mesmo Que eu estava mencionando agora pouco A Mr. Shono Enfim Eu não lembro de ter feito Três dias de Enem Mas ok Qual é a próxima questão O que o filósofo grego Sócrates disse Sobre o mal ter nascido De Essa eu errei Eu lembro disso Eu errei essa Eu tinha posto Desire Por causa dos desejos De alguém Mas não Não era desire Eu tenho certeza disso Eu errei essa Por eu ter posto Que o mal Nascer do desire Do desejo das pessoas Do desejo em si Então nesse caso Nós ficamos entre Ignorância E curiosidade É uma dessas duas Eu acho que faz mais sentido Ser ignorância Parece que está certo Cara não estou batendo Fé no que Morgana Está falando não Ele está me elogiando demais Qual o número mínimo De cores necessárias Para pintar Japão Para que não tenha Duas cores adjacentes Na mesma área Certo Se é o que eu entendi Então uma questão De análise Combinatória Eu preciso saber Quantas cores São necessárias Para pintar A palavra Japão Sem que elas Se repitam Uma imediatamente Ao lado da outra Nesse caso Seriam só Entre quatro E oito Seriam oito Quer dizer Quatro Quatro Seriam quatro Parece que está certo É É É Claro Tô tão cansado Eu Virei a noite Quando percebi Que seria o último Dia de prova Você Virando a noite Para estudar Eu desisti das provas Eu fiquei jogando videogames Então quando percebi Já estava de manhã Ok Muito boa virada De noite Essa sua Riu Eu sei como você se sente Na verdade não Mas enfim E vem Você diz isso Mas provavelmente Passou a noite inteira Estudando É Claro Lavando roupas Na verdade Bom dia Olha Olha quem mais Está bocejando As provas estão quase Acabando Então eu pensei Em dar o meu melhor E o meu último esforço Agora no final Impressionante Lady Anne Você é muito diferente De algum primata Que eu conheço Não me vê com essa O seu cérebro Não é minúsculo Comparado ao meu Tamanho não tem importância Se não tem nada Dentro Sabia? O que foi isso? O que? Vocês dois Poderiam calar a boca Vai me fazer esquecer De tudo que eu me mori Estou imaginando coisas Qual o problema ainda? O que foi? Você viu algum tarado Uma coisa do tipo Não, não é isso Não é nada Não é nada Não é nada Ah?